Abençoa a senhora, as famílias, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas. Sim, abençoai, Senhor, a nossa família. Tudo pronto aqui já para a nossa oração, a palavra do Senhor no centro, as velhinhas lembrando o Senhor ressuscitado em nosso meio. Que bom, São Joaquim e Santana, estamos iniciando mais um momento de oração intercédio por nós. E hoje queremos rezar pelos nossos avós, pedindo a intercessão deles, de São Joaquim e de Santana. São Joaquim e Santana são os pais de Nossa Senhora e são os padroeiros dos avós. Então a tradição da igreja nos trouxe esses dois nomes e nós temos muito carinho por eles. Então vamos participar deste programa, né? Você está aí do outro lado da telinha, eu não consigo vê-los, vocês aqui me veem, mas nós precisamos conversar, não é isso? Precisamos aqui interagir. Por isso envia sua mensagem no 012-3104-1212 e nós vamos colocar aqui, aos pés dos santos, para que eles também intercedam pela nossa santidade, para que nós aprendamos a fazer o mesmo caminho que eles fizeram. Por isso vamos juntos agora invocar a Santíssima Trindade, Santíssima Trindade que nos santifica com o seu abraço amoroso, ela nos faz entender a importância da união, do amor fraterno, da vida de comunidade. Vamos juntos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que alegria, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos rezar, é importante a oração. Domingo de manhã nós já oferecemos ao Senhor toda a nossa vida, toda a nossa família. Tão bom ter família, como diz a música do Pai Antônio Maria. É bom ter família, como é bom. Muito obrigado, Senhor. É a nossa família, do jeito dela. É a nossa família, o presente que Deus nos deu. Por isso rezemos, Senhor Deus, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à mãe de vosso Filho Jesus. Fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a graça da salvação. Amém. Bonito, né, irmãos e irmãs? Nossos avós estão queridos. Eu já não tenho nenhum avô mais, todos estão lá com Deus. Mas você que tem os seus avós, cuide, mas cuide mesmo deles. Tão carinhosos, eles nos amam tanto que nós aprendamos com este amor dos avós. Vamos cantar, então, por todos os momentos difíceis da nossa vida, mas também os momentos de graça. São vários momentos e precisamos aproveitar todos eles, tanto os momentos de sofrimento, quanto os momentos de alegria. Indo e vindo, às vezes são trevas e luz, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Vamos juntos cantar. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Todo mundo. Vamos, então, ouvir a palavra do Senhor, o que Ele tem a nos dizer no dia de hoje. A coroa dos anciãos são seus netos e a glória dos filhos são seus pais. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Bonito, o livro dos provérbios recolhe a tradição dos judeus, uma tradição de um povo. E olha como era valorizado o avô, como era valorizada a avó. Os anciãos, eles tinham ali o poder do conhecimento. Eles eram respeitados por isso, porque sabiam mais, porque eram sábios. Todas as crianças, os jovens, até mesmo os filhos e as filhas mais adultos, iam aos seus pais pedir-lhes bênçãos, conselhos, porque a sabedoria estava no coração daquele que era mais velho. E quanto que a nossa sociedade de hoje está precisando aprender, né? Dessas sociedades antigas, valorizar o idoso, valorizar aquele que vivenciou, experienciou muito deste mundo. E tem muito para dar, tem muito para ensinar. A sabedoria, o Espírito Santo que move o coração desses nossos avós, desses nossos idosos, com certeza precisa ser aproveitada, porque senão a gente perde tantas bênçãos, não é? Falta de respeito com os avós. Hoje as crianças, os adolescentes, às vezes ficam o dia inteiro no celular, têm os seus avós e não valorizam. Quão importante é valorizar? Eu falo crianças e adolescentes, mas pode até ser nós mesmos, adultos, que temos muitas vezes nossos avós, nossos pais que estão idosos, velhinhos, e acabamos abandonando, jogando lá num canto de hospital, ou como dizia lá na minha terra, num asilo, que é a casa, né? Aquela casa que acolhe os idosos e que cuida muito bem. Muitos, muitos lares cuidam muito bem dos idosos, mas nós não podemos esquecê-los, jogá-los para lá, para o canto. E São Joaquim e Santana vão nos ajudar a compreender isso. Eles que foram tão amados, com certeza, pelo seu neto que os conheceu, Jesus, imagina ser avós do próprio verbo encarnado, que lindo a tradição traz, esta bonita mensagem para nós. Ser avô, ser avó é cuidar da futura geração. A glória, realmente, dos avós são os netos, como dizem os provérbios, né? E os dos filhos são os pais, olha quantas bênçãos. Vamos aproveitar a nossa família, abraçar, vamos rezar juntos, vamos festejar a nossa vida juntos, porque o tempo passa e logo que passou, já não tem mais como resgatar. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos suplicar a São Joaquim e Santana, esta bênção no dia de hoje. São Joaquim e Santana, intercedei a Deus por todos os avós, para que eles tenham saúde, paz, alegria de viver e qualidade de vida. Sejam valorizados. Amém. Olha, queridos irmãos e irmãs, vocês estão enviando mensagens, estou gostando de ver. Que beleza, vamos continuar enviando lá no YouTube também, nos vídeos do YouTube, no canal, na TV Aparecida. Você pode deixar os seus pedidos lá, que vão chegar até nós aqui. E nós vamos apresentar no coração dos santos e das santas, para que eles levem até Deus. A Benedita, da cidade de Escada, no Recife, diz que é a avó de três lindas crianças. Ela pede a proteção de São Joaquim e de Santana, para eles abençoarem os vovôs e vovós de todo o Brasil. Deus abençoe, Dona Benedita, um abraço para sua família. Também o Luiz Fernando, lá no Ceará, pede bênção para seus avós, Dona Regina e o Senhor Benjamim. Ambos estão adoentados. Pede bênção também por todos os idosos que estão com algum problema de saúde. Deus abençoe o Luiz Fernando, todo o povo querido do Ceará e tantas pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando no dia de hoje. Nós vamos agora elevar a ladainha ao coração do Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Santana, avó de Cristo, intercedei por nós. São Joaquim, pai da Virgem Maria, intercedei por nós. Santana, cheia e acumulada de graças, intercedei por nós. São Joaquim, fortaleza da igreja, intercedei por nós. Santa Ana, modelo de devoção, intercedei por nós. São Joaquim, alívio e alegria dos aflitos, intercedei por nós. Santa Ana, protetora de todos os fiéis, intercedei por nós. Amém. Que ladainha bonita. Pedimos a intercessão, sim, de todos os santos e santas. E vamos agora elevar esta nossa oração juntos. Rezar juntos faz muito bem. Rezar em comunidade. Tem um momento de oração pessoal, mas o momento mais bonito é a oração comunitária. Dois ou mais estiverem, ali estarei eu, dizia Jesus. Ele nos prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vamos juntos, então, rezar. Ó amados São Joaquim e Santana, protegei as famílias que sofrem. Amparai-as na fidelidade às promessas de Deus. Acompanhai os idosos. Dai forças e resiliência nas dificuldades da vida. Amém. Que bonito este quadro, né, gente? Olha, é uma imagem já clássica, que nos mostra a beleza de São Joaquim e Santana, segurando a sua filha, Maria, que ela possa também interceder por nós, a mãe, a virgem. E nós sempre celebramos a virgem do perpétuo socorro, que ela seja realmente nosso socorro. E, queridos irmãos, queridas irmãs, um gesto concreto. Por que nós não fazermos um encontro da família? Vocês já perceberam que a gente só se encontra no Natal, na Páscoa, é lá ainda, né, dia das mães. Então vamos fazer um dia, sim, que não é dia de celebrar nada, mas reunir a família. Chame a família, vamos fazer uma festa, vamos fazer um jantar, um almoço, um encontro onde nós possamos nos abraçar. A família é dom de Deus e passa muito rápido. Se nós não aproveitarmos agora, só vão nos restar depois saudades e até remorsos. Por isso, vamos aproveitar enquanto há tempo. Que esta bênção seja uma bênção para você levar adiante. Nunca uma bênção só para nós, que sejamos abençoados para os outros também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, todas as famílias, especialmente aquelas que estão passando por turbulências, que estão desesperadas, que estão precisando de emprego, de alimento. Senhor, abençoai todas elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Joaquim e Santana, nós tenhamos um lindo dia, um lindo domingo, oferecido ao Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Glória às famílias. Glória às famílias.